Olá meus amores, tudo bom com vocês gente? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês Gente, mais um videozinho se iniciando aqui hoje no canal E eu estou muito feliz Por que gente? Porque vai começar mais um meu, mais um seu Mais um nosso Thaís Flix Se você não sabe o que é Thaís Flix, é onde teremos vídeos novos Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às duas horas aqui no canal Então você pode voltar amanhã, depois, depois Que também vai ter vídeo novo Gente, eu estou muito empolgada com essa novidade Eu queria ter trago na semana passada Mas como vocês viram no último vídeo, gente Eu passei tanto mal Mas eu fiquei uma semana quase de cama com a minha garganta Por ter tomado aquele banho de mangueira, gente Mas, então estamos iniciando mais um videozinho aqui no canal pra vocês Se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui abaixo pra mim Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito E bora lá! E no vídeo de hoje eu vou trazer uma noite do cinema aqui pra vocês Eu vou fazer algumas coisinhas pra gente comer Agora são cinco e meia da tarde O Júlio ainda não chegou do serviço Ele chega somente seis horas hoje Então eu vou fazer algumas coisinhas pra gente Vou preparar um filminho Vou ver na Netflix Vou escolher um filminho pra gente ver Então eu vou preparar algumas comidinhas pra gente comer também E eu vou mostrando tudinho pra vocês Eu vou começar, gente, preparar uns chocolatinhos aqui pra gente Esse daqui chocolate eu comprei no mercado Ele é 40% porque a gente aqui no prato tá tentando reduzir, né, o consumo de açúcar A gente comprou 40% Aí eu coloquei ele aqui no prato pra picar com a faca Porque ele tava no armário e tava derretendo Então eu coloquei na geladeira pra ele gelar um pouquinho E agora ele está muito duro Quebrou meio errado Talvez Ó Mas o que vale a intenção, né, gente Aqui, gente Coloquei nesse potinho aqui bonitinho, ó Só que agora eu percebi que o pote é muito grande pro tanto de chocolate que eu tenho Mas eu vou deixar assim mesmo, nesse potinho mesmo E... Meu amor, sujeito de chocolate, ó Vou limpar E eu ia fazer fundir, gente, mas eu pensei melhor E eu prefiro mil vezes comer o chocolate assim do que comer no fundir Eu sinto que assim mata mais a minha vontade de doce Então vou comer no potinho assim mesmo, ó E vamos pra próxima receita Aqui no liquidificador, gente Eu vou preparar um suco De melancia natural Então eu vou colocar água Isso aqui é água, tá, gente? Deixa eu pôr aí, não Aí eu vou colocar uns pedaços de melancia Eu vou colocar com a semente e tudo Porque eu vou coar depois E eu não vou colocar açúcar porque a melancia já tá bem docinha Então agora é só bater Prontinho, gente O suco já tá pronto, ó Rendeu uma jarra cheinha de suco Agora eu vou colocar na geladeira pra ele ficar mais geladinho Mas, gente, eu já experimentei e tá uma delícia E eu não coloquei açúcar porque a melancia já tá bem docinha Como eu falei pra vocês E agora vai pra geladeira Aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês Que eu acabei de descongelar Tem esses bolinhos aqui, ó Que eu fiz ontem E eu congelei eles pra fazer na janta de novo Então, como a gente vai fazer uma noite pro cinema Eu vou botar eles pra assar no forno Olha, gente Esse negócio verdinho é tempero, tá? Eles ficaram bem temperadinhos Então fica de dica pra vocês Quando vocês fizerem bolinho de carne moída, gente Congela Eu tinha um quilo de carne moída E deu muito bolinho, gente Então eu congelei aqui 15 Aí eu vou fazer depois Vou fazer um molhinho também Pra gente comer como se fosse Uma noite de cinema Barra janta Pra não precisar fazer janta depois Então, gente Isso aqui ficou maravilhoso Ficou muito temperadinho Ficou maravilhoso Então vou preparar um molhinho aqui agora Aí quando o Júlio chegar É só botar no forno E já tá pronto Aqui, gente Nesse potinho de molhinho Eu fiz um molhinho rosê Aqui tem ketchup, maionese e mostarda Eu misturei os três E ficou essa cor aqui de mostarda Mas, gente Esse molhinho, ele fica uma delícia É só você misturar e mexer Não tem erro Eu ia fazer um pão Com sardinha Mas tô pensando se eu faço ainda Porque eu acho que já tem muita coisa Pra gente comer E o Júlio, quando chegar, vai fazer pipoca Então acho que eu não vou fazer o pão hoje, não Vou fazer só o bolinho mesmo Já coloquei os bolinhos na forma Agora eu vou levar eles ao forno Por mais ou menos uns 20 minutinhos Se você tiver fryer Pode colocar também Porque eu não tenho Então eu vou colocar no forno mesmo Então fica de dica aí pra vocês, gente Quando vocês fizerem bolinho de carne moída É só congelar no potinho mesmo, tá bom? Então agora eu vou levar ao forno E daqui uns 20 minutinhos Eu volto pra mostrar pra vocês Como que eles ficaram Pra fazer a pipoca E pra mostrar pra vocês Como que ficou a mesa Aqui, gente Acabou de ficar prontos os bolinhos Agora o Júlio tá ali fazendo a pipoca Porque eu não sei fazer pipoca, gente Toda vez quando eu faço Eu queimo Então quem faz pipoca aqui em casa É o Júlio É que ali tá começando a estourar, né? E eu já tô arrumando a mesa aqui, ó Eu coloquei nessa bandejinha aqui Que eu mesmo pintei ela à mão Ela era uma bandejinha bem velha Que minha avó me deu Então eu pintei ela à mão Aí coloquei esse suplá aqui Que eu comprei Que eu já mostrei pra vocês Num outro vídeo, ó Eu dobrei ele do tamanho da mesinha E vou montar a mesinha aqui E vou levar ela pro quarto Prontinho, gente Já arrumei a mesinha Olha que bonitinho que ficou, gente Agora eu vou levar ela pra cama E só comer Eu vou escolher um filminho Aí eu mostro pra vocês Qual que a gente escolheu Eu vou levar ela pra cama Aqui, gente, a gente vai ver esse filme aqui, Godzilla. Ontem a gente viu... Qual que é o nome, amor? A gente viu Kong, gente. Muito bom o filme, então super indico pra vocês. Aí quando a gente terminar esse filme, depois eu falo pra vocês o que eu achei. Amores, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Queria falar pra vocês que o filme foi bom. Se você quiser assistir, assista. Depois você comenta aqui abaixo pra mim o que você achou do filme, tá bom? Então, eu já vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu curtir aqui abaixo pra mim. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Lembrando que a gente tá na semana da Thaís Flix. Então, amanhã a gente também tem vídeo novo, tá bom? Então é isso. Um super beijo e tchau!